O homem que mordeu o cão Título deste episódio Moscas marotas têm direito ao pum? Claro que têm Vamos ter de falar na vida sexual das moscas Até que enfim Não conseguimos fugir a isso Não é que alguém quisesse fugir a isso O assunto é de facto super interessante É Cientistas do London Imperial College Fizeram incríveis descobertas sobre a intimidade das moscas Descobertas essas que eles estão a tentar adaptar à espécie humana O que eles descobriram é que Quando estão com uma tremenda urgência para acasalar E quando a excitação sexual das moscas está ao máximo Na companhia de moscas do sexo oposto As moscas tendem a desligar a sua necessidade de dormir Isto é incrível Ou seja, vamos supor que uma mosca está cansada, não é? É o fim do dia A mosca teve um dia super ocupado Muito voo para fazer, muita feze para comer Se por acaso essa mosca Vamos supor que é uma mosca macho Se essa mosca macho No auge da sua necessidade de sono Encontra uma mosca fêmea Que a tira do sério E com a qual essa mosca macho tem a certeza absoluta De que magia vai ter de acontecer A necessidade de sono pura e simplesmente desaparece De notar que ela não adia ao sono Não entra num regime de prioridades em que pensa Ok, estou com um bocadinho de sono Mas vou fazer amor com esta mosca e a seguir durmo Não, não A excitação faz com que uma mosca Possa perfeitamente saltar essa noite de sono E só voltar a dormir no dia seguinte E agora os cientistas estão a estudar Em que medida é que isto pode dizer alguma coisa Também a outras espécies como nós Será que o sono é realmente tão indispensável À vida como se diz Ou será que há nuances E a culpa é das moscas Eu sou sincero Eu acho que este estudo dificilmente se adapta aos seres humanos Tendo em conta a porcentagem de homens Que imediatamente a seguir ao ato físico do amor Cai para o lado a roncar Não parece que haja aqui o efeito revigorante De substituição do sono O estudo mostrou que moscas machos Conseguiram manter-se acordadas 24 horas Na companhia de moscas fêmea Mas acordadas na boa Eu acho que isto não é só necessidade natural de casalar 24 horas acordadas Pode querer dizer que uma mosca também se apaixona Exato O estado de paixão tira o sono Possivelmente há genuíno amor No mundo da mosca Ora aí está Pensem nisto a próxima vez que pegarem no mata-moscas Ou na lata de dundum Bom, de Berlim chega uma comovente notícia Sobre um passo notável dado em direção à liberdade dos cidadãos De levar a cabo situações que em muitas sociedades Ainda são consideradas tabu Naquilo que é uma grande conquista civilizacional Um tribunal acabou por reconhecer o direito de um cidadão De soltar gases em público Ora bem Para a história a ser feita, meus amigos História a ser feita O que aconteceu foi que em fevereiro de 2016 Um homem em Berlim foi abordado pela polícia Para uma identificação de rotina Pediram-lhe a identidade Ele deu Nada de problemático aqui A questão é que Enquanto os polícias lhe faziam a verificação dos documentos O homem Identificado na notícia como Christophe S O homem terá libertado S Oh diás Que é de parte de onde sai, não é? Sai do S É a letra S Ah, a letra S Ok Ok Mas agora quando eu disse em voz alta Sim, sim De facto Há coisas só quando a pessoa lê Exato Alto Bom, o Christophe O Christophe O Christophe terá então libertado dois sonoros puns em frente à autoridade E note-se que não foi na direção da autoridade Não, ele estava de frente para os polícias Quando soltou dois sonoros gases Ainda assim, isto resultou numa multa Os polícias obrigaram o homem a pagar 900 euros de multa pelos puns O que feitas as contas mostra que o pun na Alemanha está com 450 euros a unidade 900 euros pelos dois puns O homem Christophe ficou revoltado e decidiu que iria lutar pelo seu direito a libertar gases Sem que isso fosse entendido pelas autoridades como um insulto Então ele levou o caso aos tribunais E esta semana finalmente o caso teve o seu desfecho E foi um desfecho épico O tribunal reconheceu de facto o direito dele e de todos os cidadãos de soltar gases Não reconhecendo os referidos gases como ofensas à autoridade policial Este homem libertou-se da multa O lima é o barulho, não é? Se calhar Mas o que é que será pior? O barulho ou aquele chamado silent but deadly? Porque muitas vezes sem barulho é pior Às vezes é mortal, não é? Pois é, pois é Com isto ele conseguiu esta coisa histórica Que é o libertar de multas Todas as pessoas que do Aravante queiram soltar gases pelas ruas de Berlim Serviço público É uma conquista Um dia será feito um filme sobre o triunfo deste homem Sim, sim, as grandes causas Soltem a flatulência Bom, Homem que mordeu o cão ao vivo no Coliseu, dia 6 de Outubro Está escrito praticamente Mas vai ser bom, vai ser bom Vai ser bom Visto claro, zero reacento Vai ser bom, estou a planear coisas incríveis Estou a planear coisas lindas, lindas de morrer Olha que dia que é 6 de Outubro Não estou cá Seis ou tu 21 horas, bilhetes à venda Logo às 21 é que não estou cá mesmo Não dá